E aí Oi galera, que saiu o fariu? Galera, aqui é o fariu. Galera, aqui é o fariu. Galera, aqui é o fariu. Galera, estamos aqui de Peru. O frango, né? Galera, eu vou mostrar uma coisa logo de início pra vocês. Isso aqui ó. Marca o início aqui. Esse aqui que eu ganho. Isso aqui galera. Faz com que fique marcado no mapa local, né? Então ninguém aqui sabe onde tem totem. Gente, praticamente ninguém vai saber aqui porque geralmente os novatos aqui os texudinhos fiduatos não sabem porque eles são novos. Então eu vou ensinar a matrilha pra eles. Eu vou mostrar a matrilha pra vocês. sigam-me. Galera, eu vou ter que ter paciente pra ensinar os outros novatos, né? Podemos dizer. Eu vou dar início a uma aula pra eles. Vou demonstrar pra eles como é que pega totem. aqui ó. Tô um frango, definitivamente estou voando. Pra quem tem dúvida de voar é só segurar a barra de espaço, tá? Com o Peru. Galera, antes de mais nada, eu tenho que avisar uma coisa pra vocês que é ao certo. Se você segura a barra de espaço, mas apertar qualquer direção, você pode. se você não tá segurando shift não consegue se locomover. E os outros texudinhos se distraíram. É, galera. Às vezes acontece. Eu também era assim quando eu comecei a jogar. Tipo... O que que é isso? O que que é aquilo? Que eu não entendia nada. Então... Tudo bem se eles não entenderem a minha... minha técnica no jogo no momento, né? Vou ensinar pra vocês a estrutura do jogo. Então vem cá. Aqui ó. Querida. Eu vou indo. Se vocês quiserem me seguir, me sigam. Sigam-me. Galera, a gente vamos pra lá. Então vamos pra lá, né? Vai que os novatos texudinhos sabem de alguma coisa, né? E eu que... Sou... Nubia aqui, né? Talvez sim, né? Então... Vou indo pra minha trilha de tesouro, galera. Fui. Se alguém quiser me seguir, me sede que... Eu vou indo. Se alguém quiser me seguir, me sigam. Que... Tudo bem, né? Vocês vão saber onde tem mais totens. Galera, sabe onde eu vou levar eles? Pro Vale dos Totens. Aquela montanha. Onde eu... Tava jogando com a Atena. Atena é o nome que eu dei pra minha raposa, tá galera? Tem como colocar nome no ninho. Que é um local onde mostra todos os seus animais. Se no início só tem um texugo filhote. Triste, né galera? Agora você via seu ninho e tá lotado, né? Você lembra das épocas antigas e tava... Só tinha um texugo de um filhote, né galera? Isso me dá boas lembranças da Turma Animal. Olha como foi divertido aquele tempo. É! Então definitivamente... Agora eu tô retribuindo o favor da Turma Animal que tiveram paciência comigo. Pra... Eu mostrar pra... Pra os novatos agora que... Antigamente eu que era um novato do time tinha um monte de povo evoluído. E eu era o único fracote agora. Eu sou um dos animais mais evoluídos do jogo. E... Berrem! Aqui! Totem! Faz som! Aí! Você aprendeu! Parabéns! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Galera... Não... Não tá tendo... Tá sendo legal essas aventuras. Então... Eu vou continuar aqui ensinando os outros players ultimais que podem acontecer no jogo. Se vocês quiserem aprender... Sigam-me! Tum! 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 Tum E aqui, quanto mais play, eu sou melhor nesse jogo. Eles me deixaram na liderança, galera. Justamente porque eu sou o animal mais evoluído do time. Então, eles estão achando que eu sei mais as localizações de tóteis. Aí, eles estão me deixando na liderança, né? E em segundo lugar, é o servo aqui do time, né? Ele é um dos mais evoluídos aqui do grupo inteiro, né? Na reagrupagem do time. Então, é isso. Por isso, vocês me deixaram... Galera, sempre que vocês foram fazer um grupo em busca de tóteis, eles têm que saber uma coisa. Sempre fica na liderança o animal mais evoluído. Não adianta você ter prático. Se você saber que o animal mais evoluído, eles geralmente têm mais prático. Porque eles têm mais tempo no jogo, né? Mas, eles já jogaram muito mais tempo do que você. Então, achar que eles sabem as localizações. E você pode até ter prático pra achar tóteis. Só que... Eles não vão concordar com vocês. Se for um animal menos evoluído do time, ou menos evoluídos do time, tá? Eles vão achar que você não sabe... As coisas... Direito. Então, isso pode acontecer, galera. Definitivamente. Então, vamos continuar aqui, né? Tem uns fungos aqui, né? Os morros. A hora do recreio, né? A hora do recreio do texu, galera. Então, vamos chegar fazendo a maior caótica... Os sons mais caóticos, galera. Definitivamente. Galera, agora... Eu acho que o meu objetivo... Eu não tenho mais o objetivo. Porque... Agora só serve... Eu acho... O quebra-cabeça não funciona mais. Porque... Ele já tá... Lá... Lacrado, galera. Aí, eu acho que... Só os animais do outro... Fazendo os requisitos agora. Mas... Então... Eu acho que... Agora, o meu objetivo vai ser ensinar os outros. Galera, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Os animais mais novatos aqui... Eu vou começar a ensinar eles. A melhor coisa a se fazer. Ensinar os novatos. Antigamente, eu que era o novato de todo o time. Vocês lembram, né? Quando eu ainda era um texugo. Eu era feliz. Só que... Único problema... Eu não sabia onde tinha totem para o meu time, né? Eu era o que tinha menos utilidade. E agora, eu sou o que tem mais utilidade. Portanto, eu sou o animal mais evoluído do momento. Então, é bem simples. O meu objetivo agora vai ser ensinar os outros animais. Os animais mais novos, né? Os animais mais novatos. Do que eu. No máximo, os animais mais novatos do que eu. Então, vou mostrar para eles o caminho certo, né? Então, vamos ver. Esses coitos estão nós. São adiantados, galera. Definitivamente. Os animais mais novatos do que eu já sabia onde tem totem sem minha ajuda. Mas, na verdade, eu que tinha visto primeiro, então eles precisaram da minha ajuda, assim, né? Então, não podemos concordar com a minha atitude agora que eu disse que... Eles já sabiam onde tem totem, porque, na verdade, eu te mostrei a trilha dos totens, né? Então, é simples. Só eu, animais evoluídos. Aqui, ó. Eles daqui a pouco viram um bicho desses. Vocês só precisam ter esperança. Em um momento, vocês não conseguem, infelizmente. É, galera. Às vezes, acontecia assim, né? Eu ficava muito triste quando não conseguia estourar os totens. E bravo também, né? Porque você tentava... Eu tentava ter tudo, praticamente, pra abrir os totens. Eu era o único que ficava mais tempo lá esperando, né? Pelo menos eu tentava ficar esperando o time pra ter esperança a conduzir, né? Então, é isso que tá acontecendo. Só que agora... Eu estou conduzindo o time, né? Tô ensinando os novos animais, galera. Aê, finalmente. Aê, peça azul. Peça azul ainda tem pra mim, galera. Ainda preciso de peça azul. É a única peça que eu consigo... Peça vermelha e azul. A única peça que eu consigo coletar no momento, galera. Então, tô indo. A galera ensina os novatos. É uma atividade legal de se fazer, né? De vez em quando. Porque você ensina os outros. O que você aprendeu na sua jornada. E eles podem ensinar pra outros players. Pra outros players. Pra outros players. Até que... Eles param de jogar. Os outros players vocês ensinaram pra outros players. E assim por diante. Então, isso que eu acho legal. De ensinar pra eles, né? Já que eu tô sendo um animal mais evoluído do time. No momento, eu tô fazendo isso. Tomando essas atitudes, galera. Chega a contar. Gostei dois irmãos mais novos. Um irmão do meio e um irmão mais novo. Irmão mais velho. Tentando ensinar eles, né? Quando os pais saem. Aí o irmão mais velho tem que ensinar pra eles. E isso eu tô tentando reproduzir, né? Produziu pra eles. Isso é divertido até, galera. Recomendo muito que vocês tenham um animal evoluído. Não tem mais nada pra fazer. Ensine os outros players. Porque... Ensinar os outros players não te dá nada, né? Porque você não é recompensado. Mas, às vezes, é divertido, né? Você ensinar os outros players. Porque talvez você seja retribuído no futuro por eles. Ou sem recompensas, mas você ensina eles. E eles podem ensinar isso pra outros players. Pra mim, importou isso. Eu tomar que eles reproduzam assim meus ensinamentos. Pra... Pra eles... Pra eles... Dos outros... Parentes deles. Ou outros players que eles encontrem. Sejam amigos. Ou qualquer outro. Outro mesmo que eles não me reconheçam. Só por jogo mesmo, né? Que eu não reconheço. Que esses animais aqui, que estão jogando comigo. Eu não reconheço eles. Mas eles vão poder ensinar pra outros animais. Assim como eu tô jogando com eles, né? Então, agora... Eu estou nadando. E aqui eu fico parecendo um cisne, né? Estranho. E... Primeiras impressões de... Peru, né? Bom, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E assistindo o seu like favorito. Compartindo com seus familiares. Avisos, colegas. Tudo que você acha que vai gostar do nosso canal. E nos nossos vídeos. Galera. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva agora pra não esquecer... Agora. Se você já está inscrito, mas não está recebendo a vista dos nossos vídeos. Basta você clicar no sininho. Se está lá no botão inscrito. Na página principal do canal. Galera. Essa é a animação dele deitando. E foi isso. Fui. Ai, sentada aqui, galera. E foi isso. Fui. Tchau. Não, tchau. Peru. Tchau. Calma aí. Tchau. 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 Tchau.